Essa menina é um problema, é cheia de esquema, é complicada Você pensa que ela é calma, mas só que tem alma de pipa voada Fala que vai pra casa das amigas, mente pra mãe e pro pai Bota outra roupa por baixo, parece uma linha fininha e sai Onde vai chamar um probleminha? Vai! Onde a gata vai perder a linha? Vai! Onde vai curtir com as amiguinha? Vai! Onde o negócio vai ficar bom Onde vai chamar um probleminha? Vai! Onde a gata vai perder a linha? Vai! Onde vai curtir com as amiguinha? Vai! Vai rebolar em frente ao paredão Mexe a raba, mexe a raba, mexe a raba Ebola gostoso até o chão Mexe a raba, mexe a raviola, mexe a raba Mexe a raviola, mexe a raba Mexe a raviola Ebola gostoso até o chão Ebola, vai! Rebola! Rebola! Que o Kevinho gosta! Isso é Intimaker, sim! Essa menina é o problema É cheia de esquema, ela é complicada Você pensa que ela é calma Mas só tem arma de pipa voada Fala que vai pra casa das amigas Vende pra mãe e pro pai Bota outra roupa por baixo Parece uma linha fininha e sai Hoje vai chamar no probleminha Vai! Hoje a gata vai perder a linha Vai! Hoje vai curtir com as amiguinha Vai! Hoje o negócio vai ficar bom Hoje vai chamar no probleminha Vai! Hoje a gata vai perder a linha Vai! Hoje vai curtir com as amiguinha Vai! Vai rebolar em frente ao paredão Mexe a raba, mexe a raba Ebola, mexe a raba Mexe a raba Ebola, mexe a raba Ebola gostoso até o chão Mexe a raba 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 Ebola gostoso até o chão Mexe a raba Mexe a raba Mexe a raba Mexe a raba Hamburgo Ebolando as coisas até o chão